Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está começando. Obrigado pelo carinho de vocês, em todos os dias é impressionante. A aceitação do Ronda é cada vez maior. Maior sabe por quê? Porque nós atendemos os moradores. Hoje, nós fomos exortados a buscar respostas com relação a ambulâncias que não estariam rodando. Será que a situação na central de ambulâncias é realmente essa? De ambulâncias que não rodam, que não atendem os moradores? Põe no ar essas imagens que nós temos de hoje cedo lá da central de ambulâncias. Nós vimos este cenário aí, várias ambulâncias de fato não estavam rodando. E aí o título é sugestivo para dar a resposta. Ambulância, só urgência e emergência. Eu vou explicar por quê. Olha só, na frente da central de ambulâncias de Linhares, várias ambulâncias estão lá aguardando seus chamados. E aí a equipe que faz a triagem desses chamados, faz a triagem de toda a situação que está resultando na ambulância, no fato de precisar da ambulância, aí tudo isso acaba sendo analisado. Mas por que dessas ambulâncias paradas então? A denúncia relatava ao nosso departamento de jornalismo que trata-se da falta de combustível ou a interrupção no fornecimento do combustível. O que seria caos, não é? Eu estou falando de um material de primeira necessidade. Se não tem ambulância, se o atendimento do hospital HGL, ele não comporta toda a sociedade hoje, e aí sem ambulância seria caos. Nós fomos atrás das respostas para saber exatamente o que acontece. A Prefeitura Municipal enviou uma nota, enquanto você vê a situação atual dessa central de ambulâncias, que é justamente essa. Hoje, poucas ambulâncias saíram, nesta manhã poucas. E aí olha o que diz a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal. O posto de combustíveis, vencedor do processo de contratação emergencial, não cumpriu o contrato. E o segundo colocado está sendo chamado, o abastecimento está sendo normalizado. Você entendeu? Houve uma licitação de emergência, inclusive. O posto que venceu, ele simplesmente não cumpriu o contrato. Ele desistiu. Na verdade, ele desistiu. Aí, automaticamente, o segundo colocado precisa vir. Mas nesse intervalo de tempo, que vai durar 10 ou 15 dias, eu não sei se já tem isso tudo aí, que há esse atendimento só para emergência. Nesse intervalo de tempo, não tem combustível para rodar. Então, só roda de urgência e emergência. Aí segue a nota explicando o seguinte. Ontem, apenas três pacientes que não eram de urgência tiveram viagens remarcadas. Segue a nota. Ao todo, quatro micro-ônibus com 90 pessoas, quatro vans com 60 pessoas e uma doblô com 6 pessoas, seguiram normalmente para Vitória para atendimento médico. Todas as quatro ambulâncias do Hospital Geral também circulam normalmente com viagens à Vitória e à Colatina. Todas as urgências foram atendidas, é o que diz a nota da Prefeitura Municipal. E é claro que eu perguntei também sobre a polêmica das diárias. Porque os motoristas, quando eles vão sair do município, precisam ter as diárias. E a denúncia que nos chegou de forma anônima diz que o pagamento de diárias não estaria sendo feito. Em tempo, a Prefeitura explicou que o pagamento de diárias está sendo feito, mas só as diárias que atendem às exigências que são legais. As diárias, essas diárias que são tiradas e que não atendem a esses trâmites burocráticos legais, elas não estão sendo tiradas, é o que explica a Prefeitura Municipal. Então, para você que nos mandou essa demanda falando a respeito de ambulâncias, é fato que existe um problema. E o problema foi justamente a falta do combustível. Mas não pela interrupção apenas. Na verdade, é uma questão contratual. O primeiro colocado na licitação desistiu e aí a Prefeitura está chamando agora o segundo colocado. Esse é o problema. Mas tudo isso está sendo normalizado. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. De volta, então, com o Ronda na TV. Gente, em Soretama, um homicídio que aconteceu em 1º de janeiro causou uma comoção muito grande e levantou para a polícia mais a necessidade de ter respostas. Um homem foi morto com mais de 20 tiros no chamado bairro Salvador. A cidade ainda estava comemorando a virada de ano 2015 para 2016, quando tudo aconteceu. De lá para cá, a polícia se voltou em investigações para dar respostas para a sociedade. Essa resposta veio ontem com a prisão do suposto matador. É o que diz a polícia. As informações agora deste caso, no ar, no Ronda. Enquanto a população de Soretama comemorava a chegada de 2016, o primeiro homicídio do ano era registrado no bairro Salvador. A vítima, Josias Vicente, estava bebendo com amigos em um bar da região, quando desconhecidos efetuaram vários tiros em sua direção. Este vídeo revela que a vítima, mesmo alvejada várias vezes, ficou por alguns minutos esperando o socorro. Mas ele só chegou momentos depois e a vítima veio a óbito no local. De lá para cá, a polícia civil estava à procura de dois homens, que seriam autores dos disparos. A perícia constatou mais de 20 tiros contra Josias. A equipe do delegado Fabrício Lucindo fez nesta semana o que pode ser a prisão do autor. Wanderson Santos dos Reis, de 22 anos de idade, vulgo baianinho, é apontado pela polícia como autor dos tiros. Ele foi preso nesta terça-feira em uma casa que servia de esconderijo em Aracruz. De acordo com os policiais de Sooretama, Wanderson, o baianinho, contou com a ajuda de Giovanni Luiz Santana de Souza, de 18 anos de idade, que já estava preso no CDP de Aracruz pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. De acordo com o inquérito do delegado Fabrício Lucindo, baianinho era responsável pela distribuição de drogas no bairro Salvador e tem passagens por roubo e tráfico de entorpecentes, além de homicídio. No momento da ação policial, baianinho foi surpreendido ainda dormindo, na casa onde estava, na periferia de Aracruz. Ele não teve oportunidade para resistir à prisão. No interrogatório, o acusado negou os crimes, principalmente a morte de Josias Vicente. Mas a polícia disse ter provas robustas contra ele. Agora, baianinho vai se juntar a seu comparsa no presídio de Aracruz. O delegado Fabrício Lucindo também disse que contou com informações da própria sociedade para realizar essa prisão, a prisão de baianinho e de Geovane. Se falou em crime passional quando tudo aconteceu, no mês de janeiro, mas todas essas possibilidades acabaram caindo. É tanto que o delegado participou conosco por telefone, ele deu entrevista por telefone, falando a respeito do caso, do inquérito, o que está lá como fator determinante para que baianinho e Geovane matassem Josias, pelo menos é o que diz a polícia civil. Eu tenho essas informações do delegado, então? Põe no ar. E aí os policiais civis fizeram levantamento e acabaram descobrindo, na segunda-feira, o esconderilho dele. Então nós montamos essa operação policial e conseguimos prendê-lo na madrugada de ontem, graças a Deus, lá em Aracruz, invadimos a casa dele e no momento que ele estava dormindo foi surpreendido pela polícia e acabou sendo preso. Agora, o que a polícia diz com relação ao motivo que o levou a tirar a vida do Josias? Olha, o baianinho não confessa o homicídio, porém a gente tem provas contundentes que foi ele que foi o autor. Entendeu? Então, a motivação que os policiais conseguiram levantar foi que houve uma desavença. entre o baianinho e a vítima, por conta de besteira, uma discussão, por conta de outros assuntos. E aí, por conta disso, esse baianinho, que é um elemento extremamente violento, acabou por assassinar a vítima. No inquérito que o senhor está finalizando, o senhor coloca o baianinho também como responsável pelo tráfico de drogas e estava sendo auxiliado por um comparsa, Giovanni. O senhor já embasou isso aí? O senhor coloca os dois nascendo desse crime? Eu queria que o senhor falasse sobre o baianinho e essa relação dele no tráfico de drogas e o Giovanni na participação do homicídio. Pois é, o Giovanni foi reconhecido como um dos autores do homicídio também. O baianinho, ele é um velho conhecido da polícia que, pelos levantamentos que nós fizemos, ele estava praticamente comandando todo o tráfico de drogas do bairro Salvador e estava se enveredando para o bairro de Alvo Loureiro, para expandir ainda mais a sua atuação. E com essa prisão, José, a gente espera que dê uma estancada no tráfico de entorpecentes até surgirem novos líderes e, mesmo assim, nós vamos conseguir prender os que o substituírem no poder. Pois é, o que eu espero o delegado e o que espera também a própria comunidade sorietamense. Daqui a pouco eu volto, eu vou trazer informações da Guarda Municipal, que agora é Guarda Civil Municipal. Nós vamos saber dessa história. Uma decisão importante foi aprovada na Câmara Municipal nessa semana e aborda o assunto. Eu vou trazer os detalhes. Já, já! Estamos de volta com o Ronda na TV. E quem me visita é Ricardo Pessanha, procurador-geral do município de Linhares. Hoje nós vamos falar sobre essa Guarda Municipal, viu? Ricardo, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer é todo meu. Seja bem-vindo a esse programa. A casa é sua. Muito obrigado. E hoje, aliás, nós vamos falar sobre um assunto fundamental. Nós temos imagem da Guarda Municipal aí. Se tivermos imagens, eu quero trazer exatamente para nós falarmos a respeito de mudanças. Algumas mudanças que são pontuais e importantes. Esse é um centro muito importante para a cidade, porque monitora pontos estratégicos. E aí nós temos a prática desse ponto, não é? Os guardas trabalhando e coisa e tal. Mas uma decisão foi tomada nesta semana na Câmara Municipal falando a respeito da Guarda. E aí ela organiza, essa decisão organiza a Guarda Municipal para que ela, de fato, ela seja um bolo uníssimo, não é? Não um bolo todo repartido. Eu estou falando assim porque são várias as repartições dentro da Guarda Municipal. E, Ricardo, o que foi, de fato, a decisão tomada? A decisão, ela organiza melhor apenas isso, a Guarda Municipal? Não, não apenas isso. Mas talvez seja a principal alteração que o Linharense vai ter, que o município de Linhares vai ter, em relação à Guarda Municipal, é ter uma Guarda unificada, organizada, bem distribuída para prestar serviço ao município. Até hoje, nós tínhamos, dentro do quadro funcional, do funcionalismo público do município de Linhares, vários cargos com funções semelhantes que atuavam no auxílio à segurança pública municipal. Tínhamos guardas patrimoniais, guardas municipais, vigilantes. Então, todas essas carreiras foram unificadas e hoje compõem o corpo da Guarda Civil Municipal. O Jalê foi aprovado segunda-feira na Câmara, depois de um longo debate, negociação com as carreiras, com o sindicato e o município. Pois é. Importante dizer o seguinte, enquanto nós estamos mostrando essas imagens da Guarda, pode continuar mostrando. Isso aí. Imagens da Guarda aí. Então, nós estamos falando hoje da Guarda Civil Municipal de Linhares, que ela está um tanto mais organizada para quê? Para que o próprio Guarda Municipal seja beneficiado com isso também, né? Não, sem dúvida. Nós estamos falando de profissionais, de carreiras, né? Então, é importante isso, né? O benefício não é só, obviamente, para o munícipe, para o linharense. Os servidores, os guardas municipais estão satisfeitos, porque é um pleito, é uma reivindicação antiga deles. Ter uma carreira unificada, de acordo com os parâmetros que a lei federal orienta. Então, os próprios guardas... Porque, na verdade, existe uma regência de lei federal. As pessoas, às vezes, não entendem assim, né? Acho que é coisa de prefeito... Os parâmetros de como uma Guarda Civil Municipal deve funcionar são determinados, são designados por lei federal. Aí, cada município, dentro desses parâmetros, tem autonomia para regular a sua própria guarda. Mas tem os limites, mínimos e máximos, que cada município pode atuar para regular a sua Guarda Civil Municipal. Então, hoje nós estamos falando de uma Guarda Civil que, a partir dessa aprovação, alimenta expectativas de ser ainda mais a Guarda Civil voltada para a segurança. Eu estou falando da utilização de, por exemplo, armas, que é uma discussão. A partir de agora, isso fica mais prático pensar e organizar isso dentro da Guarda Civil, porque lá em Vitória já existe, né? Sim. Somente a partir de agora, com a edição dessa lei, com a publicação dessa lei, que o município de Linhares pode pensar em implementar uma Guarda Civil armada. Nessa lei, a autorização... Antes não era possível, então? Não, porque isso depende de uma autorização legal expressa e que não acontecia, que não existia ainda no município de Linhares. Então, hoje, o município de Linhares, o Executivo, o Poder Executivo do município de Linhares, pode autorizar a utilização de armamento letal ou não letal, são as armas não letais, né? Mediante o preenchimento de alguns requisitos que a lei elenca, né? Pois é, e aliás, nós já acompanhamos a apresentação de algumas armas não letais, mas que são importantes, né? E a Guarda Municipal estava nessa apresentação, que também foi muito importante, foi muito fundamental. Aí, neste caso, então, nós estamos falando, assim como existe uma hierarquia dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil, agora nós estamos falando de uma organização dentro da Guarda Civil Municipal também. Não, sem dúvida. A gente tem que deixar claro que Guarda Civil Municipal não é uma força militar. Então, não é equiparado à Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Ela é uma força auxiliar no combate à insegurança regida pelo município. Ela pode auxiliar as polícias no trabalho? Pode. Mas sempre sob orientação das forças de segurança, no caso a Polícia Militar, a Polícia Civil. Mas é uma força muito importante e ajuda demais a aumentar a sensação de segurança do município. E aí a gente diz o seguinte, vai ter um comando geral, seguramente, não é? Sim, sem dúvida. Os cargos vão ser criados e isso vai ser importante para a cidade. Há quem se reportar e como se reportar. Que até agora ficava todo muito assim, né? Atrelado à Secretaria de Segurança, é bem verdade. E aí havia muito pouco disso. Agora a situação seria outra. Essa lei, ela já criou alguns cargos de comando. No caso, o prefeito municipal, o chefe do Poder Executivo, é o chefe da guarda, é um poder, obviamente, simbólico. E o subchefe, que seria o secretário de segurança, é quem tem a missão efetiva de orientar, de organizar administrativamente a guarda. Abaixo deles, tem os cargos de chefia na hierarquia de comando da guarda. A organização da guarda civil municipal, ela lembra, ela é assemelhada à da polícia militar. Ela é organizada, orientada sob princípios de hierarquia e disciplina, assim como a polícia militar. Então, o funcionamento será semelhante, o funcionamento será parecido. Porém, cada um respeitando as suas atribuições, as suas competências. Então, como procurador deste município, me cabe perguntar para a gente encerrar. Transformar a guarda de Linhares na guarda civil municipal que hoje está, é um bom negócio. Excelente negócio, excelente negócio. Os guardas fazendo o papel que cabe a eles. Tendo liberdade para trabalhar e respeitando, principalmente, o Poder Executivo no que lhe cabe como poder diretivo, o município de Linhares só tem a ganhar. Ah tá, me ocorreu perguntar agora o seguinte, nós estamos falando também do agente de trânsito, ou isso está para um segundo plano? Ou essa aprovação engloba todos aí? Não, não. O agente de trânsito é uma carreira à parte. Houve até uma negociação no tramitar do projeto para a junção das carreiras. Incorporar os agentes de trânsito, departamento de trânsito, à guarda municipal. Entendi. Não foi do interesse das carreiras e, então, para a gente tratar desse assunto de uma maneira inseparada, optou-se por deixar de fora e o trânsito, então, tem um departamento próprio que não entra dentro da estrutura da guarda municipal. Apesar da guarda civil municipal ter um departamento de trânsito, de patrulhamento de trânsito, que pode auxiliar a guarda de trânsito nos seus trabalhos. Muito obrigado por ter vindo ao Ronda e ter dado essas informações importantes. Prazer, foi meu. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Eu vou até Colatina e também São Mateus. Volto já. De volta com o Ronda. Olha, eu vou dar um giro pelo norte do estado do Espírito Santo. Eu quero ir primeiro a Colatina. O Temar Collen, por telefone, tem informações sobre droga apreendida lá em Colatina também. Tá achando que é só aqui na cidade de Linhares, amigão? Não é nada disso. A pacata Colatina também tem esse boom de efeitos colaterais do crescimento. Eu tenho as informações. Altemar Collen, no ar. Olá, Oséas Farias e amigos do Ronda. Durante patrulhamento tático-motorizado da equipe GAO, na Avenida Delta, no centro da cidade de Colatina, próximo à Praça Sol Poente, um ponto movimentado aqui da cidade, três indivíduos que estavam no local. Ao avistarem as viaturas do GAO, se demonstraram nervosos e inquietos com a presença da polícia, a ponto de se levantarem e tentarem se evadir do local. Sendo assim, foi feita a abordagem, feito a busca e foi encontrado em um cano de PVC, ao lado deles, cinco buchas de maconha, embaladas em plástico transparente, prontas para o comércio. E no bolso de um deles foi encontrado a cantia de R$ 70,00, em espécie, e com outro R$ 32,00, também em espécie. Todo esse dinheiro em notas fracionadas, o que indica que deve ser fruto do tráfico de drogas naquele local. Todos foram conduzidos até a 15ª Delegacia de Polícia de Colatina, com o uso de algemas. Essa ocorrência aconteceu por volta das 4 horas da tarde de ontem. A polícia informou que os três jovens já são conhecidos da PM por terem passagens pelo mesmo motivo. Altemar Collen, de Colatina, para o Ronda. Obrigado, Altemar, pelas informações. Agora eu vou até São Mateus, porque lá começou também a panha do café, exatamente como acontece aqui na cidade de Linhares, em Soretama, em Jaguaré também. Agora tem problema, hein? Porque muita gente contrata pessoas de fora e com esses vem aqueles que querem praticar o crime. Isso é um problema, hein? Vamos à São Mateus, as informações. Põe no ar. O período da colheita do café começou e com ele vem a preocupação com o aumento da criminalidade, uma vez que muitas pessoas vêm de outros estados para a colheita. Para reduzir os índices de violência que atingem essas regiões onde existem as grandes plantações de café, essa que nós estamos inseridos, por exemplo, a Secretaria de Estado de Segurança fez alguns levantamentos para identificar as principais necessidades de cada área. Aqui na nossa região, algumas medidas serão adotadas e uma delas é intensificar o trabalho da patrulha rural. Entre as ações está também o cadastramento dos trabalhadores rurais e a intensificação do trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Independente do período da colheita, as autoridades em segurança lembram que esse período de crise econômica tende a aumentar, sim, os índices de criminalidade. Pois é, problema de lá, problema daqui. O 12º Batalhão também lembra aos cafeicultores, aos donos dessas propriedades. Vão contratar, dêem uma passada na Polícia Civil, não tem problema nenhum. Quem vem só para trabalhar não vai ver problema nisso, não é? Agora em Soritama também a situação é a mesma. Vai contratar, procure a Polícia Civil para evitar outros problemas. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.